Depois de 17 meses, merece o salve do pica-pau. E aí, galera? O Fenemene merece o salve do pica-pau? Ele merece? Merece? Hehehehe. 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 Ah, salva aí, o Fenemene, se eu for... Que desgraça. Cartos a Mumu Sailas. Não vou pegar a Fido aqui, velho. Ou será que eu... E dá um real. Acho que Graves é mais safe, né, mano? Acho que eu vou pegar... Não, vou fazer um Graves, galera. Na moral, tem que fazer um Graves aqui, velho. Valeu, MKFery. Tem um Ward aqui, né? Vou dar a volta. Valeu pelos 16 meses, fiote. Isso aqui é coisa de safado, viu, galera? Olha isso aqui, velho. Eu sei que tem um Ward ali, mas eu dei uma big volta. Eu quero que se foda. Pode ser uma Mumu mesmo, essa carniça aí, ó. Caralho, ele conseguiu tirar a passiva, velho. Mano, esse aqui vai dar bom pra eles, Botafé. Mano, que flash bom do a Mumu, cara. Na moral, velho, ele não tomou a passiva. Acho que o Brown e a Zé, ele jogou estranho. Na real, tu jogou ruim também. Será que eu tinha que ter flashado logo ali, mano? E por causa da passiva no a Mumu? Eu pensei em fazer isso, velho. Acho que eu joguei em Balbo mesmo ali, galera. Que uma troca você quer que eu vou top, mano? Não tá tão... Será que o Warwick tá... Ah, o Warwick tá sem flash? É só ir lá, então, pô. Calma aí que eu já vou, doidão. Calma, Kali. Calma, calma, Kali. Eu prefiro ir top, mano. Top tá mais garantido. Pronto, o cara aqui tá morto, ó. Pera aí, eu acho, né? Ah, tá. Tá, o tamanho da wave que ele vai perder, galera. Essa play foi boa. Nossa, achei que era ela. Não vou nem tirar o barato dele. Ele deve estar ou nos meus golems ou arauto, tá ligado? Ah lá, arauto. Bem fácil ler o LOL, né, galera? Eu vou esmaitar logo. Morrer. Mas se matar ele, tá bom. Mas não vai matar ele. Ó, a Mumu chegou. Pô, injusto isso, né, mano? A Hexai, se ela der esse a um inimigo, ela ganha. Não tem o que fazer. Por que você esmaitou cedo, mano? Porque ela já tinha esmite vermelho e meu esmite tava amarelo ainda, de 450 de dano. Aí eu esmitei. Aí em 15 segundos eu ia ter o esmite de 900. Eu ia esmaitar e ir embora. Só que eu não consegui. Era isso, tá ligado? Pronto. Boa. Foi bom, foi bom a Hexai. Ela tava topside, então. Se ela não apareceu aqui, é porque ela farmou de baixo pra cima e subiu, tá ligado? Pô, caiu aquele bot. Não tem o que fazer, velho. Que merda. Não tem o que eu fazer lá no bot. Só para lá ter dois mesmo. Vamos comigo. Eu tô morto, velho. Mas tô tentando dar o máximo de dano antes de morrer. É isso, minha família. Aqui, proca passiva dele, rapaz. Não mata, né, mano? Esse lance é roubado. Tá, 4x2. Foi ruim, mas podia ter sido pior, né? Tá bom. Você parece miudinho nessa cadeira. Era bem acho, velho. Mano, todo mundo tava me topando pessoalmente, galera. Os caras ficavam em choque que eu era alto. Caralho, que isso é mó alto, tá? Eu amo aí. 1,83, né? Aí eu acho que a cadeira dava a sensação de que eu era pequenininho, miudinho. Agora vai dar a sensação mais ainda, se pá, né? Eita, doidão. Aí o Hexai Lombriga. PJ é que é pitico mesmo? Scar, o que você acha? Né? Não, fala na moral aí, Scar. O que você acha? Ih, chat, ele é pitico. Nossa! Ele é pitico ou não? Mas ele é um pitico legalzinho, mano. Bem fofinho, tá ligado? Nossa, vai ser uma troca que você consegue dar aquele Q nos quatro. Mano, não é possível que esses caras vão sair impune, velho. Nosso time tá tão ruim assim de composição, velho. É sério, velho. Nosso time tá muito ruim de composição. Não é possível, velho. Quem faltou dar dano ali? Não é possível. Se bem que a Kali tava longe, né? E valeu, Dev. Obrigado pelos 10 meses, senhor. Caralho, Carlos. Que flash é esse, cria? E esse meu ulti aqui pra comemorar. Pronto. Aqui a gente luta legal. Aqui nós pode ser folgado. Brown, consegue dar um Qzinho, Brown? Isso, cria. Nice, porra. Tem jogo, galera. Vambora. O time agora quis jogar, mano. É isso. Ele não me mata, não, mano. Matou. Só isso eu falar. Tá bom. Se ele morreu, eu tô em paz. Mano. Porra, não é possível, velho. Isso que eu vou ter que fazer a tab ninja por causa dele, né? Será, velho? Não, não, não. Bota GMA aí. Foda-se. Valeu, Bruno. Obrigadão pelo sub, pai. Caralho, se ele não morre, era tilt. Nossa, que dano é esse, cara? Cacete de aguinha mesmo, mano. Esse Silas aí não tá puro, não, velho. Joguei agora, tá? Bati um liguzinho. Bati um liguzinho aqui, velho. Não tá lento. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Terceiro drag, hein, família. Tem que fazer, velho. Tem que fazer. Tem que fazer, Lumbriga. O que eu tô jogando aqui é brincadeira, viu, velho? Só matar ele. Tá em casa. Flash é esse, Brown. Tá desesperado, filho? Se tivesse de Fiddle aqui, eu não faria essas coisas, tá ligado? Jogamos, viu, galera? Aqui um liguzinho, né? Bateu, mano. Batei mais perto aqui pra dar mais dano. Bora. Os caras vendem safadinho. Ixi, teve TP? Fudeu, TP do Silas. Já mete o pé por aqui, ó. Já mete o pé por aqui, família. Deixa esse bobo, deixa esse bobo. Deixa esse bobo. Vambora. Deixa ele aí, mano. Esse cara tá forte. Se o Marquinha é feio, eu sou um papelão molhado. Mano, é que tipo assim, tava falando isso ontem com o Dezica. Eu sou um cara, mano, que eu sou os dois, tá ligado? Eu consigo ser os dois. Obrigado por tudo. Por nada, Johnny. Obrigado a você, fião. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Deixa eu fazer essa penetração aqui e DD agora. Eu sou um cara que eu consigo ser bonito e feio ao mesmo tempo, tá ligado? Mas eu acho que isso é bom. Você ser só bonito é paia. Tá ligado? Uns caras que é tipo full padrão bonito, tá? Zóia azul, não sei o quê. O cara, ele é perfeito. O cara é angelical, mas ele é tão bonito que ele fica feio. Não sei se vocês têm essa brisa. Às vezes eu falo, nossa, esse cara é bonito demais que ficaram feio. Tão bonito que ele é. Agora o cara feio, hein? Ele se arruma. Aí ele surpreende. A galera fala, caralho, Marquinha, você tá mó cheiroso. Caralho, Marquinha, você tá arrumadão. Caralho, Marquinha, essa blusa ficou boa. Não sei, hein? Tá ligado? Que você dá aquela arrumada. Caralho, Marquinha, seu cabelo hoje tá massa. Você dá aquela hidratada, pá. Tá entendendo? Então, eu consigo ser os dois. E eu prefiro ser os dois. Obrigado, Greg Gamer. Valeu pelos três meses de sub aí também, fiel. Mano, não era pra eu estar aqui, galera. Eu não prestei atenção, véi. My bad. Mas tá de boa. É você mesmo, né, tio Marginal? Ah, labrô, tô mesmo. Falei que eu ia lembrar, ó. Mais um Akali. Eles ganham esse aqui, mano, né? Que sai e tá cagada. E o Kartz tá com medo, ó. Boa time, é só andar junto. Vou fazer DD não, galera. Vou fazer GA. Usar armadura pra GA mesmo. E é isso, hein? Aí com a GA eu posso ser folgado. Aí minha mãe tricotou uns e levou pra Dona Nina. Aí a Dona Nina, não contente, também mandou um presente pra minha mãe. Mandou uma bolsa pra minha mãe. Da hora, né, mano? Uh, pegou, cara. Muito da hora, né? Volou aquela troca de presente das duas. E valeu o Rick de Almeida, mano. Obrigadão pelo sub aí também, hein, fião. Acabou o jogo, galera. Ganhamos. Só dá GG. Eu vou fazer o dragão, mas é literalmente só dá GG, ó. Caralho, velho. Nossa, a compra ficou boa, hein, mano? No late game, velho. Caraca. Ganhamos, galera. Cadê o maninho que falou mais cedo aí? Caracas, Marquinhos. Já vai perder outra. Osso, tá? Osso. Aqui, ó. Ganhamos. Sem desesperar. Tranquilo. Jogão da massa desse aqui. Vambora. Bizarro. Como um game quase FF15 do nada virou stomp. Doideira mesmo. Os caras trollou, hein, de algum jeito. Mas a Rek'Sai que trollou. Que demanda salve pro meu pai. Adora leite, sou charlos. Ó, o Brau. Foi well played nunca? Ah, os caras tá levando o jogo muito a sério. Pô, pra mim foi well played. Pra mim todo mundo jogou bom. Galera, tirei fotinha com luva de pedreiro, mano. Pera aí isso, cara. Eu ia tacar aqui também. Galera, nós postou... Eu tirei foto com luva de pedreiro, aí eu não postei em lugar nenhum. Aí eu queria postar ela no Instagram e no Twitter, mano. Só que no do Twitter, eu fiz uma gracinha a mais. Vou fazer isso agora. Vocês liberam, mano? Jogador caro, mano. O luva tava lá. Mó gostoso. Eu já cheguei, eu já topei ele. Manda um salve pro meu time no Clash. Elma Maria. Opa. Ó o Laetos que é que eu mando, galera. Um salve pro time dele do Clash, né? O Elma... O Elma Maria, né? A salve é eu, Laetos. Ó o gadinho. Tu queria mamar o Lorde? Ah, uma rolinha boa daquela ali? Nossa, nada a ver. Meu serve só falou, tá ligado? Nada a ver, velho. Falar essas coisas. Troca o Lorde sempre. Ah, cara, tô uma peça boa, mano. Mas nada a ver falar também. Mas só falando aqui, né? Tá mais de boa aqui, mas os amigos... Conversa de churrasco. Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.